Olá Olá pessoal beleza tudo certo seja bem-vindos aqui no canal e hoje quero mostrar para você um site que vai ajudar você a divulgar e fazer as vendas por você simplesmente colocando lá e aguardar as vendas acontecer então após a vinheta aqui eu já vou lá direto para o site para mostrar para você e já quero tão de cara que para não perder tempo de fazer o convite para você que gosta de fazer vendas aí renda extra e tudo mais sobre assuntos sobre marketing digital então clica aqui embaixo no botão em se inscrever se inscreve aí ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos e vamos lá para o vídeo muito bem pessoal muito bem esse aqui é o site anunci.com tá anunci.com ele é gratuito tá e algumas é para você começar aqui anunciar aí teu produto ou teu serviço é uma forma muito grande que tem é um site que tem muitos muitos acessos tá então como diz aqui eu inserir o anúncios anúncio grátis na maioria das vezes do site do Brasil anúncio grátis para mais de um milhão de pessoas ao mês então sim é muita gente que vai tá visualizando e acessando os produtos que você aqui coloca tá então é bem bacana bem interessante tá colocando teu produto aqui vou mostrar para você aqui é simplesmente você primeira coisa vai criar tua conta né então você vem aqui em cima vai ter um botão aqui ó deixa até sair da minha senha muito bem isso aqui da conta olha só para você acessar simplesmente clica aqui ó você vai clicar aqui em cadastrar-se tá olha só aqui vai pedir aqui teus dados tudo mais né então você simplesmente clica depois aqui ó coloca teu nome sobrenome um e-mail uma senha fácil clica aqui em criar tua conta tá depois que você criou aí é simplesmente entrar e agora vamos dar sequência aqui para mim mostrar para você como que você vai adicionar colocar aí um produto ou divulgar teu serviço aí dentro do site tá cliquei em entrar vamos lá estou aqui já tá acabei de criar uma conta aqui e a gente vem aqui em anunciar inserir anúncio bem simples aqui já diz né então aqui você tem aqui as várias possibilidades ó você escolher as categorias né então o caso aqui vamos aqui achar aqui blog site blog e é esse aqui tá tá produto digital no meu caso produto digital você vai procurar qual que mais se encaixa com o teu produto o meu é um infoproduto né então é isso aí eu vou colocar o nome aqui ó eu vou só pegar aqui no meu site aqui um produto que eu quero colocar para divulgar tá que eu subindo vendas ponto com.br aqui ó se você quiser visitar também quiser conhecer ver vários produtos produtos que tem aqui dentro dele então fique bem à vontade não vou começar colocando esse aqui o método afiliado Amazon eu vou colocar ele aqui dentro então eu vou colocar já o nome dele ali então você pega lá coloca pega o teu nome né deixa eu ver esse aqui fecha aqui né tá pesquisando então o nome aqui do site o preço dele até tem que ver porque eu nem lembro mais e vou colocar aqui 19 e 90 uma descrição já tem aqui já pego e coloco aqui ó um copia e cola praticamente se você tiver um site ou você pode pegar das plataformas onde você é afiliado ou do teu site mesmo né as plataformas aí na keyfi hotmart monetize é brype qual plataforma tu tiver vai lá e copia cola aqui outros dados valores tudo mais ó adicionar uma foto então tá você coloca tua imagem aqui então né vai colocar a imagem aqui como eu coloquei agora aqui ó o vídeo no youtube se você tiver um vídeo do youtube falando sobre esse produto opcional como já diz aqui para te colocar né aqui o link o site loja então você pode tá colocando a página de vendas aqui né link para a página de venda do produto então vamos pegar aqui também eu clico aqui e já vou pegar minha página de venda que tá aqui pronto e como eu falei só copiar e colar então olha só que legal aqui copia aqui página de venda aqui então agora a gente clica aqui ó em publicar o anúncio vou ver aqui conferir né está tudo certinho bonitinho publicar o anúncio vamos ver aqui título inadequado use letras maiúsculas somente na inicial ok ok vamos ajustar aqui então né a método afiliado amazon método afiliado amazon política né do site né então ajustamos aqui opa parece que saiu a imagem é isso que a gente precisa mais esse aqui e adicionamos a imagem página o valor publicarmos lá por favor seleciona uma categoria tá a empresa combinar aceito troca não 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 categoria aqui e aqui e aqui vamos ver se agora vai né parece sucesso seu anúncio já está publicado mas ainda será revisado por favor aguarde então né tá aqui vamos ver aqui meus anúncios né então você aqui dentro teu painel já vai aparecer assim minha loja meus favoritos minha conta meus anúncios e aqui para você acompanhar ó né ó já foi como reprovado aí tá o título inadequado o título deve formar claramente qual é o produto ou serviço ou é meio complicadinho mas enfim vamos ver aqui só ajustar aqui o título deve informar claramente qual é o produto ou serviço tá ok vamos tentar melhorar isso aqui tá bom vamos tentar melhorar aqui a forma de divulgar seus produtos no site da amazon vamos ver se vai agora que a gente já escolheu a categoria certa tal 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 acho que é só atualizar aqui e vamos ver agora se ainda tá em análise ou já aprovou ele em revisão a beleza tá em revisão forma de divulgar seus produtos no site amazon tá então aqui com vocês viram já tem que fazer alguns ajustes tem as políticas né que o site exige então coloquei aqui um primeiro a mesma forma eu faria agora aqui para ficar adicionando outros produtos tá então tem uma sequência de produtos aqui dentro do meu site que eu posso tá colocando outros produtos aqui dentro tá então eu vou estar fazendo isso e essa é a dica pessoal para você conseguir colocar dentro de um site muito acessado para também fazer venda aí como produto divulgação e tudo mais a link eu vou tá deixando o link nesse site aqui na descrição do vídeo para facilitar para você tá só clicar no link lá e fazer o teu cadastro sua conta aqui e fazer o procedimento que eu fiz aqui para adicionar os produtos agora mesmo beleza muito bem muito bem espero que você tenha entendido e também cara tenha ter ajudado também com essa dica esse site que tem pelo que você viu ali no site mais um milhão de visualizações durante um mês então é uma plataforma que dessa forma gratuita e claro faça seus testes coloca alguns produtos lá se você vê que começa a sair vendas tem planos também dentro do site tá que você pode estar colocando algum valor lá dentro para que o teu produto comece a aparecer mais tá tem mais visualizações é bem legal que é um valor justo e que você consegue fazer vendas tá então essa dica de hoje eu logo volto com mais vídeos informações também dicas tá então que escreve no canal aí e até o próximo vídeo grande abraço tchau tchau